As coisas não se conquistam com boas palavras, é com força e com coragem. Quando a gente se interessa pelas coisas e gosta, vai à procura. Valorizo mais as pessoas que têm vontade do que provavelmente aquelas que têm estudos. O mundo era o que era e ninguém mudou o mundo, não é que se muda a ele próprio. Empresário é um homem que faz as coisas, faz muitas contas para lá chegar e quando erra, erra em grande. Um empreendedor é um homem que faz das suas forças o seu projeto e, portanto, quando erra, o desgraço é menor. O tempo vai arranjar o casamento perfeito entre as lojas reais e o venda online. É o tempo. O país precisa de criatividade, de mais alegria no trabalho. E, portanto, para o país ter mais criatividade e mais alegria no trabalho, precisam também de ganhar o mínimo. Não se pode dar tão bem mais do que aquilo que se pode dar. A gente só ganha se correr. Aceita o mundo como ele é e o conflito em viléssemos. Eu só tenho que preocupar com tudo que eu posso resolver. O que eu não posso resolver não vale a pena.